vou me apresentar vou fazer assim eu sou aluno Davi que merda não sei, eu sou eu eu sou eu então você é bom Oi, eu sou o Felipe Stresser vocês me conhecem pelo pelo, como é que chama? pelo alter ego, profeta heresias por algumas participações no podcast no blog dos crentaços e hoje eu estou aqui com a Lu Oi gente eu sou a Luciana Santos vocês também me conhecem do podcast do crentaços já fui do projeto Redomas mas já estive em vários outros podcasts por aí então acho que vocês já devem me conhecer e quem não me conhece acho que não está na internet já comecei assim, né? quem não conhece vai conhecer agora exato e a gente está aqui para apresentar para vocês o Notícias de Meu Deus Lu, o que é Notícias de Meu Deus? bom, o Notícias de Meu Deus ou Notícias de Meu Deus não sabemos ainda bem como pronunciar esse Meu Deus é a nossa proposta é o nosso podcast por enquanto mensal em que a gente vai trazer notícias para vocês do mundo gospel fazendo de uma forma que de uma linguagem acho que posso dizer assim que vocês já conhecem a linguagem do Profeteresias que é a linguagem do deboche é a linguagem do do besteira fora do do limite aquela linguagem meio cristianismo puto e simples isso, exato um cristianismo puto e simples a linguagem do deboche nosso de cada dia e a gente quer trazer notícias que foram relevantes ou não e cultura gospel da melhor qualidade para vocês é isso é basicamente uma a nossa maneira de comentar as principais notícias do Brasil e do mundo notícias extremamente importantes notícias que vão mudar a sua vida daquele jeitinho meigo e gospel e e singelo e singelo a gente espera que vocês que vocês curtam que vocês gostem que vocês compartilhem que vocês comentem que vocês cliquem no sininho e aquela coisa toda isso a ideia a princípio é a gente fazer esse programa mensal a gente vai sair aqui no feed do blog da da Crentaços e se vocês tiverem ideias de notícias que vocês verem durante o mês comentários sobre o podcast também feedbacks críticas sugestões etc escreve lá nos comentários que a gente vai ler tudo direitinho com carinho não prometemos que vamos seguir ou que vamos cumprir ou que vamos responder isso não é isso não é nosso objetivo a gente não promete nada mas tamo aí é isso então pra você descobrir o que é o notícias de meu Deus meu Deus um grande abraço e tchau vai dar tchau não ah tem que dar tchau também achei que você falou um tchau por nós dois então tá então tchau mamãe é Deus mamãe tchau 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 tchau